A Comissão de Direitos Humanos da UAB está fazendo um levantamento sobre os presos em Sergipe e a situação atual do sistema prisional aqui no Estado. O repórter Cláudio Rocha vai trazer ao vivo todas as informações agora para você. Olá Cláudio, boa noite. Olá Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Das oito unidades prisionais, quatro já foram visitadas pelos representantes da UAB. Alguns deles estão aqui comigo, vou falar com o advogado Wilson Vasconcelos. Dr. Wilson, boa noite. Quais unidades já foram visitadas e quais as condições que foram encontradas nesses locais? Boa noite Gilvan, boa noite telespectadores. Bom, essas visitas elas consistem já no cumprimento de atividades que fazem parte das atribuições do núcleo de políticas carcerárias no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Então ela já faz parte na verdade de um cronograma já anual e nós conseguimos já visitar algumas unidades. Exemplo do Hospital de Custódia, do Presídio de Nossa Senhora da Glória, o Preslin, e o Presídio do Copecã, que esse é que demanda mais tempo porque realmente existe um contingente maior, um número maior de internos. Quais as condições desses locais, superlotação? Não, veja, de uma forma preliminar, nós estamos já com esses levantamentos todos em mãos, mas o que a gente pode adiantar é que realmente em relação à questão da superlotação e das condições internas, não existe muita mudança em relação a relatórios passados. E aí a gente, assim que fechar o relatório, a gente vai passar uma visão geral dentro do que a gente pôde, na verdade, constatar nessas unidades. Diante dessas condições fica difícil recuperar um detento? A preocupação da Comissão de Direitos Humanos da UAB, enquanto núcleo de políticas carcerais e segurança pública, essas visitas, na verdade, a gente busca ver em que condições esses presos que estão lá segregados, alguns de forma provisória e outros já cumprindo a pena, já sentenciados, eles estão sendo tutelados pelo Estado para que eles retornem à sociedade. Então a preocupação nossa é de que forma eles retornarão para o seio da sociedade, se estão ou não sendo reenquadrados dentro do âmbito da rede socialização, como prevê a lei das ações penais. Ok, muito obrigado pelas informações, Gilvan. Obrigado, Cláudio. Obrigado. 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 Obrigado.